Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Vamos lá ver se são cheitos ou não Desde já pessoal esqueçam de deixar aquele meia like de novo pessoal aqui em CS com Overwatch Quem é fã pessoal bora tentar meta de 5 mil likes ok Tentar manter sempre os 5 mil likes aqui em Overwatch ok Desde já brigadão aí a todos pessoal Não esqueçam também de comentar e dizer as vossas opiniões nos comentários Que isso parece que não mas é muito importante Já sabem se querem comprar CS por exemplo G2A Está aí no link na descrição e o que é o Tiago para 3% de contos Se querem os jogos para consoles tem o play e imensas parcerias aí no canal é só checarem ok Por isso bora lá está vamos no mapa Mirage ok Aqui o nosso da 6 para 18-10 um bom score mas com 14 rondas nem é assim um score por aí além mas está a jogar bem para os vistos Aqui de Saladoff o que é um bocadinho esquisito Ok aqui a primeira rondinha nada demais mesmo até porque ele faleceu logo ok Agora no CitySide vamos lá ver Aqui um jogo 11-4 ele agora deve começar a perder rondas para não virmos fazer Overwatch Não sei é um bocado esquisito começar assim Overwatch quase no final Mas vamos lá ver Ultimamente quer dizer não é ultimamente no ultimo Epa perturbou o jogo aqui né Sem nem que eles podem ser amigos mas pronto Mesmo assim vamos dar aqui por perturbar o jogo Porque deu ali dois hits TK enquanto o colega nem se calhar lhe deu nada Por isso um reportezinho aqui já O que é que eu ia dizer no ultimo Overwatch só tivemos um cheater Pelo menos que eu tivesse preparado Por isso se calhar agora há menos Que era bom não Até era bom era que não houvesse nenhum Isso é que era fantástico Ok para já não tive mesmo nada demais aqui ou ele desligou os agora ou não sei O gajo está a sepo nem acerta nem nada Bom rush aqui para o Palace Tem pena que não pegam lá ninguém Bom rush aqui para o Palace Dois aqui acampados no Palace Dois aqui acampados no Palace Já a boa é da tempo Um bom saída no jungle Um no meio e dois T-spawn praticamente Isso é um negativo Alessa não Negativo Hum Não senhor Por que é que eles estão aqui tipo há dois anos Não estou entendendo É que estão dois aqui É que estão dois aqui Isso é negativo Isso é negativo Proje o que Alessa não A forma de confessar Negativo Proje o que Não senhor Que isto é estranho para caranças Isso é negativo O gajo estava a jogar bem Será que vai começar a trollar É o que está a aparecer Pelo menos por esta ronda Ah eu estou realmente lento E acho que a bomba Alessa não A bomba foi plantada Só saiu dali E ele e o outro quando a bomba foi plantada Alessa não Alessa não Não senhor Estes gajos batem mal E está a ser para spamar o chato Hum Já nunca mais metem a ronda Basturbou o jogo Exatamente Vai ser mesmo um report Que ele vai luar Há bocado ali deu-te a capa Agora trollou Simplesmente Trollou Será que este é Por ter trollado? Ah parece que sim Vai Faca na mão Ya Acho que temos aqui um troller Wtf mano Ele tinha tudo para correr bem o jogo Para alma de quem é que ele começou a trollar? Juro que não percebi Estava 18-10? Estava 18-10? Estava 18-10? Estava 18-10? Estava 18-10 e o gajo começa a trollar Tremendo 18-10? Esquisito para caramba. Não é cheat, já dá para ver que é troll, mas foi bem estranho. O gajo estava a jogar bem, eles estavam a ganhar. Uma boa vantagem até. Ele deve estar em primeiro com alguém, se calhar com este aqui. Se não, eles tinham no keycard, de certeza. Deve estar em primeiro. Só não há tempo de afinar, what the fuck. Está tudo, eu vou passando à frente um bocado, mas mais bom. Isto aqui é só report para o troll, não é mais nada. Não tem nenhum tempo de cheat, sem dúvida. Aí vai ele. Faquinha, mais uma vez. Ui, vem um por trás. Já foi. Quem deve voltar? O gajo está no mesmo atento a achinar. Falou-se, que gajo nojento. Provavelmente é capaz de ser um gajo a querer dar de rank, é o mais certo. Vou estar a travar desta maneira. O gajo deve querer dar de rank. Só pode. O problema é que estraga os jogos aos outros. Só no click, ele estava com um bom score e depois começou a trollar. Isso foi badass-treme. É um Overwatch que já nem vale a pena ver. Já subiamos aqui. aqui Estou aqui um bocado a frente, não estou para ver aqui os diabetes dele, é só Trollers, não é nada. Cheitar, não está a cheitar, pode ter estado a cheitar antes, mas isto eu já não consigo ver. Oh pera ai, deixa eu tirar isto, Imbot, não mesmo, o Alec não mesmo, o tipo de auxiliares também não, e perturbador, culpado sem mais dúvidas. Porque vocês pensam que não, mas estas coisas dão ban, ok, dão ban, e as vezes até são bans piores que os outros. Boa sorte, vamos para o próximo. Vamos lá então lans, segundo는데 watch, Siga lá fucking lelelelelelelele. Não, não, bem. Pengamos ali um troller e não me deu muito a pica a ver. se querem que vos diga. Ok my friend, aquecimento, hoje passou aquecimento à frente,, estamos aqui no cache. Agora é engraçado que eu não tenho visto danse 2 desde que eu tenho, eu falei de danse 2, depois de danse 2 desapareceu. Foi estranho, se calhar os cheaters eram todos os meus inscritos e deixaram de jogar a setores. Aquecimento eu não gosto muito de ver, as vezes até dá para ver se eles estão cheater ou não no aquecimento. Mas eu não curto assim muito ver, mas posso dar aqui uma checadazinha. Eu não estou aqui esta. Vamos passar para o jogo, não sei o que interessa. Está em chefe? Ora lá então. Entrar aqui no squeaky. A cara podre mesmo, aí está. Tenho um bom side, um jogo que eu. Eu sabia que eu estava aqui com os colegas já tinham visto. E aí picar o ultimo CT. Ultimo nada, por ultimo. E mamali altaçada. Bora lá, siga lá. Estão eco agora. Não estou nada, ganhando uma ronda. Opa, tem companhia, vem eu. Nada de mais, não deu pre-fire. Primeiro apontou. Esquece o meu KBS. Entrar, não está ninguém. Olhar para o meio, não está ninguém. Aceito, só plantar. Estão plantado. O bomba foi plantado. Aqui apontou o CT. Que é só um bem lento da parte dele. Assim não acabou de matar. Ele sabe que o ultimo está meio pouco que já esperaram para ele. Nice, nada de mais. Para já. Tudo normalíssimo. Sempre a me matado. Que outra vez já ir aqui para o squeaky. Opa, estavas ali um já. Aqui é perfeitamente normal que esteja sempre alguém. Aqui bom pre-fire, já sabia onde eu estava. Está aí um jogabinho, é o que eu estou a ver. Não parece que esteja a chitar. Checa a CT como faz sempre. Coloquei a a sonzita até. Checou ali atrás do carro, não estava ninguém. Mandaram uns furos random aqui. Eles não sabem onde está o ultimo. Mas está no B. E pronto, já vai acabar por aqui. Ele aqui a procurá-lo em vários spots. Falling best. Foi procurá-lo em vários spots e ainda o foi matar. Ele sabe que está um B. Vamos sair. Vamos sair não, CT. Que matou o colega dele. Por isso ele sabe que com CT pelo menos está. Ele picou no meio. Aqui. Sabe que está um ali atrás. Este colega pessoalmente é o que ter dito. Muitos passos à esquerda. Dava para ouvir. Ouviu-se imensos passos. Eu estou mostrando. I'm throwing the grenade. Throw a smoke! Smoke a CT pra entrar onde está. Foi um bocado à pica ali, mas. O minh era previsível. A smoke não disparou direto para alguém. Affirmativa. Vapá, ganhei erro. Acabou que consegui matar. Ah, teve azar, e perderam a ronda, teve azar, teve azar, ali teve um bocado de azar, se ele tivesse a cheitar, provavelmente tinha inspirado para trás, eu ia para o bombsite, se tivesse o Alegre, mesmo que ele fosse para o bombsite, assim não dá bacana, por isso, aí é um ponto a favor dele. Deploiando flashbang. Sarponha um no meio. Deploiando flashbang. Estão a dar hold, onde é que está a bomba? Está a meio, praticamente, está a meio. Nada de mais, apenas reação. Aqui é dar um grande hold no meio. E ele virou a câmara quando o ult ia passar, estas pequenas coisas parece que não, pelo menos não, aparenta tipo que ele não tem o Alegre, percebem? Ele está a mandar bem headshots, em 11 tiros mandou 72%, ou seja, em 11 tiros 7 foram headshots. Que é uma percentagem boa, digamos assim. Aqui nada de mais, uma pique normalzita mesmo, ali no meio é normal sempre estar lá, uma pique da WP aqui rápida, é perfeitamente normal. Mandou uma grenade para a chota e smokear agora para poder entrar A, possivelmente. Aqui haver costas, podia levar um rush. Não vê ninguém ali, está ali um e meio. Sabe que está aqui um nas vents. Na vent room, digamos assim. Um bocado de crazy beats, entrar aqui um bocado à confiança. Tipo, apareceu que sabia que o gajo não estava ali, foi um bocado estranho. Depois de ter ouvido tiros, entrar aqui assim, à confiança. Apesar que entrou o tech 9. Ou seja, se o gajo estivesse ali, ele disparava logo. Por favor... Eles sabem... eles sabem onde é que é que é que é que é que está. Sabe que é que é que está no bombsite. Já ouviu. Nada de mais, nada de mais. Não posso ser que esteja um Overwatch fácil, mas não me parece que ele tenha assinado, pelo menos cá na cá na cá no gajo não dá. Já morreu de várias maneiras que podia facilmente ter esquivado se tivesse o Alec. Obrigado. Coloque no plasma! Mal jogado da parte do CT, digamos assim. Se no meu caso CT, vou pegar a bomba e vou plantar. Já morreu e acabou de morrer. Mas não sei manos, embora esteja aqui uma coisa ou outra, não me parece que ele seja o Alec. Acho que se fosse abrir ali situações em que ele tinha morrido, em que ele não tinha morrido, digamos assim. Uixi, mamou uma sarda de revolver. Aí, já acabou. Tão rápido. Pá, é sim manos. Posso dizer que teve ali uma outra coisa que pudesse parecer de cheater, mas há coincidências. Também eu vali muito. Acho que pareceu mesmo que não era cheater. Ele checava os spots. Esperava bem. Ainda fazia ali um bocado de old. Não furava na smoke. Houve ali pelo menos duas ocasiões que se ele tivesse o Alec podia-se facilmente ter esquivado. Porque sabia de onde é que o gajo vinha. Ou seja, bastava-se esconder e não o fez. Por isso, em princípio, acho que não. Acho que este estava limpinho. O que é bom. Pronto. Por isso, hoje um troller, um limpinho. Vamos agora para o terceiro. Ora lá, manos. Terceiro Brabots. Siga lá. Siga melhor! Ora bem, hoje foi um troller. Um limpinho. Pelo menos a mim pareceu-me que estava sem nada. Vamos a ver. Outra vez aqui no cache. Que agora trocou. Já não é das dois. Já é cache. Um dois. E o nosso amigo do CSP. É caralho. Três rondas. Cinco kills. As três primeiras rondas. Nada mal. Embora eles agora estejam eco. Ele não comprou. Ai comprou uma 5-7. Comprou. Quer dizer que não comprou nada. Comprou aqui uma 5-7. Nada de mais aqui. Ou a pique. Ele pensava que era o outro até. Viu a bomba a ser dropada. Sabe que está aqui um à esquerda. Não era difícil. Aqui é verificar o boost. Sabe que está um meio que matou um colega de equipa dele. Meio à direita. Ele sabe que está aqui aquele. E acabou por morrer. Ok. Para já. Nada de mais. Nada de mais. Aqueles. Agora aqui a puxar. Ele já deu-me um quadrozinho. Sem lanciador. Uma smokezinha. Nicole. Assenta um flashbang. Smoke. Addire a grenade. Tem lanciador. Nicole. Flashbang. Ninguém. Ah. Eles já sabem o que é... Não. Eles a bomba ainda não viram. Mas já tem a... Os teus já têm a ver dominado. E aqui. Alta pré... Pred... Não. Alta spray. Dei nada de kills, acabou por conseguir matar mas a jogar um pouco mal, não vejo ele jogar a grande cena, não percebo, se calhar agora está assistido demasiados reports, derp, derp, derp. Bem, o gajo falhou, ele atratou, aqui foi um bocado direta esta, posso admitir isso, mas não sei, vamos ver mais, foi um bocado direta a segunda kill, primeiro tudo bem, o gajo falhou da WP, a segunda ele não sabia onde é que ele estava, ficou bem, a segunda ele não sabia onde é que ele estava. Quis com Deus, de apreciou só quando ganhas. Foi estranho, porque é que ele vazou do catwalks como deu-se ali e quando o gajo apareceu, ele apareceu e deu para a fire e matou-o Foi meio que estranho, tenho que admitir Bom vai ir ver Mas está um no squeaky Como vocês quiserem dizer Engraçado que ele agora está a apontar para lá Possivelmente poderá ter aqui um olexinho, sim senhor Pela smoke Mas também poderia ter matado facilmente pela smoke, não é esse o caso O caso é que a mim está a parecer que ele entra nos spots e já sabe que parece que já está a apontar que já estejam lá Hum Por alma de quem é que ele virou ali para a direita? Ainda por mais o T está bem N e N Por que é que ele virou ali para a direita? Acho que sim, acho que temos aqui um alecrino Pelo menos está a aparecer Já vamos ver Arranha da smoke vai na black bag Ui fomeca toda para o main Reparem que ele costuma olhar sempre ao squeaky RENADE OUT Cagou no squeaky Agora está um gajo a ir para lá, será que ele vai olhar para lá? Já deu para abrir a porta a abrir, nada de mais, não deu para ir fazer, pode ter sido uma impressão minha também, mas esqueçam disso, ok aqui ele viu, porta do squeak aberta outra vez, ok não posso dizer nada desta roda, não posso dizer nada, seguramente eles devem fazer a mesma coisa, não, não devem fazer a mesma coisa porque correu mal deixaram a bomba drop ali antes de entrar para o meio, como é que se chama aquele spot no cache antes de entrar para o meio, que é a mente de side, mano, pelo caso não sei nada de mais, terrorista estava acampado, ainda por mais não me dar para a granada, entrou numa má altura esta tem a bomba já, o ultime tá despawn, o outro CT já ouviu, ok, mas já não estou a ver assim mais nada de especial, confesso que já deu mais, já me pareceu que estivesse a chitar noutras ocasiões, agora, não sei não tenho 100% de certezas e com 100% de certezas não se pode fazer nada um a cobrir meio no outro a cobrir squeak, está bem coberto aqui nada de mais, até demorou a mirar, e estão 2 multi-spawn a fecapa será, acho que estão a fecapa ou não é, um está, o outro não, está para lá não tenho 100% de certeza, ali umas cenas que me deram dúvida, acho que já vos disse, mas não tenho 100% de certeza, por isso não devo dar report a este ali umas ocasiões que apareceu, duas ou três cenas, as coincidências também acontecem de vez em quando, o resto não deu assim mais grande cana, o Linus Tweak ele protegeu bem, deu para a vida de ouro, os tias também foram um bocado lindos, eles praticamente estão a trollar não é tu a desistir um jogo, 3 ou 2, agora até estão 3 a fecapa, agora até estão 3 a fecapa, coitado, será que ele vai conseguir, também sozinho, e vai picar o último é um bocado estranho, é um bocado estranho, é um bocado estranho, ele teria de picar ali os últimos 3 estão na base está para o lado, praticamente depois já foi capa em princípio não estava a citar pronto irmãos, para finalizar não acho que não estava a citar também, por isso acho que foram 3, 3 não primeiro estava a trollar, sem dúvida alguma o segundo limpinho, e este eu também acho que estava limpinho muito sinceramente, não sei gostava de ter visto mais rondas mas o problema é que no T-Site também começaram a trollar e quando começaram a trollar, já não me deu para ver muito se ele estava a citar ou não, mas digam-lhe nas vossa opinião na mesma manos, se gostaram, esqueçam de deixar o like sim, já sabem aqui o Overwatch, tenta chegar aos 5 mil likes fiquem mesmo pessoal também ao meio e meio e fui! e aí